Olá, a partir de agora você fica com o programa Mix na Web e o programa de hoje está imperdível. Eu entrevisto o doutor Francisco Viana, ele que é médico geriatra e traz muitas dicas a respeito de longevidade. Você quer viver mais tempo? Você quer se manter jovem por muito mais tempo? Então não perca a nossa entrevista porque ele dará dicas incríveis. Também temos o quadro Razão e Emoção com a psicanalista Cristina Calvi Veloso que vai lhe encair a emoção, ansiedade e obesidade. Você sabia que tudo isso pode influenciar e às vezes você pensa, por que será que eu não emagreço? Será que são suas emoções? Então fique aí ligadinho porque o Mix na Web de hoje está apenas começando. E olha só, hein? Que honra quem nós recebemos hoje aqui no Mix na Web, o doutor Francisco Viana. Doutor Francisco, muito obrigada pela sua presença hoje aqui e é uma honra poder entrevistá-lo. A honra é minha, sempre estar aqui com você que é uma pessoa muito simpática, com uma energia magnética muito grande e eu que agradeço. Obrigada, hein? Olha, fico toda orgulhosa. O doutor Francisco que já esteve comigo alguns anos atrás, há mais ou menos uns 4 anos, né doutor? E o doutor está assim do mesmo jeito, hein? Vocês vão saber o porquê. Olhem só, o doutor Francisco, ele que é geriatra e trabalha com geriatria preventiva e anti-envelhecimento, também é médico especialista em homeopatia e geriatria e é PHD em terapia por informação biofísica. Doutor, quanta coisa nesse currículo, hein? Aqui está resumido, hein? É, eu na realidade voltei a fazer os nossos estudos na área de geriatria visando justamente trabalhar com consciência científica e aprofundamento no processo do envelhecimento. Ai, olha só, hein? Já que meu público é um público tão vaidoso, tanto os homens quanto as mulheres, Então, hoje nós vamos falar aqui com ele a respeito de envelhecimento precoce, mas assim, eu já queria perguntar já de cara, doutor, é possível se manter jovem por mais tempo? Na realidade, o tempo não para, né? O tempo é uma coisa inexorável, né? Mas é possível você retardar esse processo, hoje muito acelerado do envelhecimento, e além de tudo isso, gerar saúde, bem-estar e principalmente alegria de viver. Ai, que bom, né? Porque a mídia cobra muito, né, doutor? Hoje, assim, as mulheres se comparam bastante, não só as mulheres quanto os homens também, e nós queremos envelhecer, mas com bastante saúde e, se possível, se manter, né? Mas em ordem por mais tempo, né? Já que hoje o IBGE já divulgou que aumentou o tempo aí de vida do brasileiro, né? Até uns 30 anos atrás, se eu não me engano, eram 70 anos, 65, agora já foi para 74, é isso? 74, alguns casos em uma pequena população, 80 anos de idade. Quer dizer, na realidade, aquela pessoa que você via antigamente, que a gente falava, olha o velho ali, hoje ele já não é velho, hoje ele é uma pessoa saudável, com bastante atividade, mas que tem um medo, o medo da demência, do envelhecimento precoce, de ficar doente depois que ele fez tudo na vida, na hora de aproveitar a vida, puxa vida, né? O que é que eu vou fazer, né? E nós, trabalhando na área da geriatria preventiva, isto é, na medicina regenerativa, hoje não se fala tanto no anti-aging, né? Existe um certo preconceito no Brasil, mas é justamente isso que nós gostaríamos de falar, quer dizer, não é possível bloquear totalmente o envelhecimento, mas é possível, através de técnicas modernas, do conhecimento científico, e também do conhecimento das medicinas naturais, retardar esse processo de uma forma segura, cientificamente comprovada e que somente traz benefícios à saúde. Entendi, doutor. Então, conte-nos um pouquinho a respeito da doença, vamos falar assim aí, numa sequência. Na sua opinião, por que as doenças acontecem, então, no nosso organismo? A doença, na realidade, ela pode ser desencadeada por fatores internos, né? São problemas do próprio organismo, do metabolismo, que são as nossas reações, né? A gente tem 100 mil reações por minuto na célula e 10 elevado a 18 reações químicas em todo o organismo. Ou, vamos dizer assim, por fatores externos, né? Que é a poluição, os metais pesados, que faz parte de uma poluição invisível, os campos eletromagnéticos, o stress e o mau estilo de vida. Tudo isso colabora para a pessoa ficar mais doente. Se você mudar e fizer o inverso disto, você fica mais saudável. É, mas é muito difícil mesmo hoje, né? Eu sempre comento aqui no Mix na Web, como é difícil tentar manter uma vida hoje mais tranquila, sem tanto estresse, né? E por isso nós contamos com profissionais, com médicos que possam nos ajudar. Eu acho muito diferente isso que o senhor fala a respeito de metais pesados, né? De coisas diferentes que na medicina tradicional não se fala, não é verdade? Pouco a pouco, ou chamada prática ortomolecular, a medicina regenerativa, a medicina integrada, vai se somando à medicina geral, alopática, né? E vai dando uma visão para o médico alopata que ele também, em si mesmo, deve optar por uma maneira de tratar mais natural, mais saudável, embora tão científica como a medicina oficial. Doutor, então me diga um pouquinho a respeito aí da alimentação. Muitas pessoas dizem, ah, você é o que você come. Então, a forma que a pessoa se alimenta tem muito a ver com a saúde, com o tempo de vida que ela vai ter. Como que funciona, na sua opinião, a alimentação e o envelhecimento? Sem sombra de dúvida, Kelly. A alimentação é um fator muito importante. Existem estudos feitos em populações que se chamam populações que vivem em áreas azuis, blusones. É até um movimento, né? E são áreas do mundo onde existe uma grande longevidade. E o que é que se descobriu nessas áreas? Onde as pessoas vivem mais de 100 anos? Um local na Grécia, no Japão, outro no Canadá. Queremos ver se a gente acha algum local aqui no Brasil, uma blusone. Que eles fazem uma alimentação local, sem exageros, com não muito carboidrato, não muita proteína, e tem atividade constante, tanto social como um trabalho físico, seria atividade física, deixando o organismo pronto para absorver aquele alimento. Então, não é tanto alimentação, aquela coisa rígida, mas é a alimentação feita de uma forma natural, de acordo com o local. Eu sou favorável ao slow food, que é comer bem, devagar, saborear o alimento. E também aos alimentos, se possível, quando necessário, cada vez mais naturais, evitando-se excesso de leite e outras coisas. Mas não é só o alimento que faz envelhecer, sabe? Olha, eu até me sinto um pouco mais tranquila quando o senhor diz que pode, então, ter uma alimentação mais tranquila, que não precisa ser nada assim radical. Eu já senti vontade de ser vegetariana ou de cortar totalmente o carboidrato, porque é difícil, né? Quem não gosta de um pão, um bolo, são alimentos que a maioria das pessoas sentem falta, né? Então, aí a maioria não se alimenta direito, não tem todas as vitaminas, tudo o que precisa. E o senhor é a favor de suplementos? Pode usar? Quando a pessoa não absorve bem os alimentos, quando ela tem essa deficiência de minerais, né? Por exemplo, o cromo, o selênio, o zinco, o molibdênio, o germânio, ela não está absorvendo naturalmente, ou por um problema intestinal, ou por uma alimentação, nós o supermelentamos. O que nós damos muita atenção é a chamada dieta do tipo metabólico. Cada um tem o seu metabolismo, que são as suas reações. Então, nós colocamos em prática essa dieta do tipo metabólico, adaptando de forma individual a cada um, e também fazendo, principalmente, o que nós achamos importantíssimo, a quebra dos fatores de estresse, a desintoxicação e a medicina regenerativa. Olha só, hein, doutor, já que o senhor falou aí desse processo todo, e os hormônios, como eles ficam? Eu como converso muito com mulheres, recebo bastante e-mails, até quando o senhor citou em alguns países, eu quero aproveitar e deixar um grande abraço para todas as minhas amigas que nos assistem de Portugal. Eu sei que o senhor já esteve um tempo por lá também, né, doutor? Sim, já estive em Lisboa, no Algarve, né? Tinha até uma clínica na rua Castilho, junto com o doutor Neto, que é fisioterapeuta, e uma clínica no Algarve, próxima à quarteira, em Vila Moura, com um grupo de estrangeiros belgas. Infelizmente, não estamos lá, adoro Portugal, um país maravilhoso, gente maravilhosa. Gostaria de poder voltar a ter atividades aí em Portugal. Um grande alô, um grande abraço aos queridos portugueses. Com certeza, eles estão recebendo. Doutor, então, voltando aí ao hormônio, como que fica aí a parte hormonal? As mulheres, acho que se preocupam mais com os hormônios, né, porque a partir aí dos 40 anos já começa a ter tanta mudança. E os hormônios, como eles ficam aí nessa festa toda aí do tempo? Um tema muito interessante, hoje se aplica uma terapia de reposição hormonal muito mais suave, muito mais sutil, né? Nós fazemos várias dosagens hormonais no sangue, naturalmente, algumas dosagens quando necessário na saliva, ou através de testes metabólicos na urina, para determinar a função do hormônio. E cabe lembrar para vocês que o hormônio, gente, é função. Ele vai agir através do receptor, vai entrar dentro da célula, lá ele realiza a função. Se você mede no sangue, ele pode estar alto, porque não está tendo uma boa função, quer dizer, não está passando dentro da célula, ou pode estar baixo, porque a função está sendo feita de forma adequada. Então, cabe ao colega, a cada um, examinar caso por caso, e quando necessário, aplicar a terapia de reposição hormonal da forma mais natural, mais biológica possível. Através de clemes, através de produtos que são intermediários de associações, após o estudo, vamos dizer assim, mais aprofundado de cada dosagem hormonal que a pessoa apresenta. Entendi, doutor. Então, agora, perguntando um pouquinho para o senhor a respeito aqui dos cremes, xampus, tratamentos que nós fazemos, tratando sempre aí por fora. Sim. Eu tenho tanta pergunta aqui para ele, mas é difícil dar tempo de fazer todas, hein? Olha, a respeito disso, como que fica? A gente corre, corre, corre atrás aí do físico, e se lá dentro não está legal? Vai adiantar alguma coisa? É aquele ditado que você conhece, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Obviamente, né? Uma situação externa não se sustenta por muito tempo. A pessoa tem que ter uma boa constituição. Sou favorável que as pessoas que queiram ficar bonitas, fiquem bonitas, usem cremes de preferência sem conservantes, sem acidulantes, os mais naturais possíveis, né? Quando for usar um shampoo, ver se é adequado à sua constituição. Isso nós chamamos de aconselhamento estético-regenerativo. A gente também faz. Mas o principal é que você faça, como eu lhe disse, o interior. Desintoxicar, quebrar o estresse, melhorar a sua imunidade e atuar numa área que nós executamos todos os dias. É a psico-neuro-endócrino-imunologia. Quer dizer, tudo está ligado. Uma vez, uma coisinha lá em cima acontece aqui embaixo. Uma coisinha aqui embaixo acontece lá em cima. Então, todo esse equilíbrio dinâmico do bem-estar na mente, no espírito, no corpo, faz parte do que nós chamamos de tratamento integral. É o que a gente faz. Entendi. Bom, para você que se conectou agora, este é o programa Mix na Web. Estou entrevistando o doutor Francisco Viana, falando aí sobre geriatria, envelhecimento precoce e de como você pode se manter mais jovem por muito mais tempo. Doutor, eu queria saber, então, a respeito das emoções. A pessoa que é muito triste, que ela é ranzinza, é briguenta, ela envelhece mais rápido. Você tocou num aspecto muito importante. As emoções, elas são o veículo que nos liga ao mundo exterior. Através dos nossos sentidos, praticando com as emoções, o ser humano se torna um ser humano cósmico. Um ser humano sem emoção é um ser humano que tende a ficar mais envelhecido e mais doente. Portanto, a parte emocional, e nós aconselhamos que as pessoas trabalhem profundamente nessa parte emocional, usando vários métodos possíveis, aquele que você se sente melhor, para que aquele processo de envelhecimento também, aquela perda da função social, perda da memória, não fique somente no plano físico, mas trabalhe também profundamente ao nível emocional. Então, assim, na sua opinião, uma pessoa que ela não faz o que gosta, não desenvolve atividades que ela gostaria, que ela se fecha, então ela vai tender mesmo a ter uma ação mais rápida dos radicais livres? Seria isso? É como se fosse uma cascata. Quando você perde um atributo, você perde cálcio junto, você perde o hormônio, você perde o sal mineral, você perde a vontade, perde o estímulo e perde o entusiasmo. Então, se você reganha tudo isto, né, e você vai refletir no seu olho aquele brilho, aquela vontade de viver, isso para nós é saúde. É, olha só, hein, vocês vão poder saber agora, no próximo bloco, a respeito, então, dos exames, diagnósticos, de tratamento, de como o doutor Francisco trata todas essas situações. Bom, e agora vamos, então, para um breve intervalo com o quadro Razão e Emoção, com a psicanalista Cristina Calva e Veloso, que vai falar de algo aí um pouco parecido, que está linkado com o nosso tema, que é obesidade e ansiedade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, tudo bem? Estou aqui com vocês mais uma vez no quadro Razão e Emoção. Quero agradecer a todos os e-mails que recebi, da Colômbia, de Portugal, e especialmente hoje, eu vou falar de um assunto muito pedido pelos internautas. Você acha que a ansiedade está ligada à obesidade? Você acha? Sim. A ansiedade, ela está ligada à obesidade. Eu recebi vários e-mails me pedindo que eu falasse um pouco sobre a obesidade, que hoje o mundo atravessa essa fase da obesidade. Infelizmente, nós, mulheres, você, mulher, passamos por isso hoje. Então, aos poucos, eu vou passando para vocês o porquê. O porquê que as mulheres engordam mais do que os homens. Os homens engordam? Sim. Mas nós, mulheres, temos um fator emocional muito forte. Então, eu vou numa linguagem bem fácil, bem explicado, para vocês poderem entender. Existem hoje três fatores. Nós temos a obesidade, nós temos a anorexia e nós temos a bulimia, que são transtornos de excesso. Um excesso de comida ou não excesso de comida. O obeso, ele tem compulsão por comida, certo? A anorexia, ela tem compulsão pelo jejum, ele não come. E o bulimíaco, ele induz o vômito. Ele come e coloca para fora aquilo que ele ingeriu, para não engordar. Mas da onde que surgiu todo esse fator emocional e essa compulsividade? Nós sabemos que todos os bebês, quando nascem, eles já começam pedindo algo. Ou é uma sucção, para poder mamar, ou é a papinha. Ele já começa comendo. Então, já começa aí a fase do bebê começar a comer. Então, esse fator, ele já iniciou lá, desde quando nós nascemos, quando nós éramos bebês. É claro que se toda a família, já desde pequeno, já começasse uma alimentação mais saudável, com certeza hoje, os excessos seriam menores. O porquê que eu afirmo que a ansiedade tem a ver com a obesidade? Todos nós hoje passamos por vários problemas, vamos dizer, problemas, vários fatores em nossas vidas. A vida agitada, o trabalho, o estresse, a pressão. E nós mulheres temos várias tarefas, várias funções. As mulheres hoje, elas trabalham, as mulheres são donas de casa, as mulheres são mães. Então, a pressão é muito grande, principalmente aquela mulher que tem uma família, que é casada, que o marido cobra dela, que ela sempre esteja pronta para ele. Então, esse fator emocional, ele é muito importante. Então, eu vou citar alguns episódios, alguns pacientes que eu atendo no consultório. Atualmente, eu estou atendendo uma moça que ela sofre com essa compulsividade alimentar. Então, ela me procurou porque ela estava com problema de compulsividade alimentar. Ela estava comendo demais. E, ao decorrer das sessões, eu vim a descobrir que ela teve um sério problema no trabalho. Ela teve um desentendimento com o chefe dela. Então, isso desencadeou toda essa ansiedade na vida dela. E, através dessa ansiedade, ela acabou passando isso para a família, para as pessoas dentro de casa, para o marido e para os filhos. Então, o que ocasionou durante esse tempo? Ela começou a comer, começou a comer compulsivamente. Então, aí eu me deparei com ela e disse o seguinte, Mas, o que está faltando dentro de você para que você melhore, para que você diminua essa compulsividade? Então, veja bem. Desencadeou. Lá com uma briga, com um desentendimento com o chefe dela, do trabalho. E tudo isso ela trouxe para dentro da casa dela. Então, eu digo sempre que dentro de nós, de você, falta algo, tem algo. E é tão difícil hoje, na vida que a gente leva, o prazer. Momentos de felicidade. Então, para essa pessoa, para essa mulher, essa paciente que eu atendi, que eu estou atendendo, eu disse a ela, o que está faltando dentro de você? Aí ela me respondeu o seguinte, O porquê que é o momento mais feliz da minha vida, quando eu como, quando eu estou comendo, eu tenho prazer, eu me sinto feliz. Porque aquele momento é o momento que ela está satisfazendo o seu desejo, é o prazer. É como comer chocolate. Quem não gosta de chocolate? É muito difícil. Eu, pelo menos, adoro chocolate. Então, o chocolate, ele tem um componente ali que nos gera prazer. Então, é o prazer. A gente fica mais calma, fica mais tranquila. Mas é aquele momento. Aí, quando aquela sensação passa, aquele momento passa, aí vem a culpa. Aí vem o sentimento de culpa. Por que que eu comi? Por que que eu comi aquela barra de chocolate? Por que eu repeti aquela comida? Aí, no desespero, no dia seguinte, sobe na balança. E o peso vai aumentando, vai aumentando. O marido já não é mais o mesmo como ele era antes. Não está elogiando mais, não está procurando mais. Então, é aí que começa esse conflito emocional. Eu poderia citar aqui pra você, agora, inúmeras coisas pra que você mude. Mas nós sabemos o que nós temos que fazer. Então, a primeira coisa é ter persistência, é ter coragem. Você tem que ter coragem de levantar, de fazer uma academia, de fazer uma reeducação alimentar, procurar uma nutricionista. É difícil? É. Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E nós precisamos sair dessa zona de conforto pra poder atingir o nosso alvo, o nosso objetivo. Que é levantar a nossa baixa estima e levantar a alta estima. É isso que você, mulher, precisa. Precisa ter coragem de dar o primeiro passo pra um objetivo. A partir do momento que você der aquele passo, nunca mais você vai voltar a ser aquela mulher ansiosa, aquela mulher insatisfeita com o corpo, aquela mulher que só fica o efeito sanfone, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, preste atenção. O fator emocional é o que vai desencadear toda essa compulsividade. E eu não digo só isso pra comida, pra vários fatores de nossas vidas, da sua vida. Eu quero agradecer mais uma vez a você, internauta. Eu recebi vários e-mails da Colômbia, de Portugal. Continue. Se você gostaria que eu falasse de algum assunto específico, mande um e-mail pra mim, no calpsicanalise, arroba, hotmail, ponto com. Como eu venho dizendo, são respostas simplificadas. O nosso tempo aqui é curto. Eu gostaria de ficar horas falando a respeito daquilo que você me perguntou. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Um beijo, um abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pensou em pizza? Pensou em favorita? Com 22 anos de experiência, todos os dias 12 sabores de pizza em promoção para viagem e salão. Também servimos todos os tipos de pratos à la carte para duas pessoas e porções especiais. Não se esqueça de pedir também sua torre de chope, bem geladinha. Se beber, não dirija. Ligue 32766776 ou venha pessoalmente à Rua Mário Ferreira Martins, número 8, Jardim dos Oliveiras, próximo ao Shopping Prado. Todas as grandes ideias como as suas precisam de grandes soluções, como as nossas. A Veloso Ambiental é uma empresa especializada em meio ambiente, pronta para atender as novas expectativas do mercado. Preservação, estatística e qualidade de vida são os principais fundamentos da Veloso, presente em cada projeto executado. Afinal, paisagismo é coisa séria. Tem que ser feito por quem, há 20 anos, vem atuando em variados segmentos de nossa sociedade. Ligue para Veloso Ambiental, 3258-9335 ou 2121-9335, Avenida Doutor Antônio Carlos Conto de Barros, 568, Distrito de Souzas, Campinas, SP. Cada vez mais os casais têm optado em fazer cerimônias diferenciadas, buscando facilidade para os convidados, reduzindo os custos, unindo a festa diretamente com a cerimônia, dispensando a presença de autoridades religiosas, buscando assim, formas diferentes de realizar casamentos. E se você busca novas opções para que seu casamento seja um sucesso, agora você pode contar com uma profissional de gabarito, para que sua história seja verdadeiramente inesquecível. Kellen Lovato, celebrante de casamentos e mestre de cerimônias em eventos. Telefone 9199-7811 ou acesse kellenlovato.blogspot.com.br Solicite um orçamento pelo e-mail kellenlovato.com.br É, olha só, hein? Realmente tratar as emoções faz muita diferença. E tratando aí do nosso corpo e um pouquinho também da emoção, porque o doutor Francisco, ele trata num todo o paciente. Eu gosto muito da forma como ele atende, porque ele não olha só por fora, principalmente por dentro, não é doutor? Sim. Para nós o importante é ver o ser humano como um todo, né? Que tem mente, tem espírito, tem corpo e atua no meio ambiente e atua com os outros seres humanos, né? De preferência, sempre em harmonia e bem-estar, não é? Que bom. Como nós falamos, então, lá no primeiro bloco, como, então, que o senhor descobre tudo isso, né? Quais são as deficiências, os excessos, o que pode estar acontecendo com o nosso corpo? Como que o senhor faz o diagnóstico? Nós fazemos a mesma coisa que todo médico faz, mas usamos algumas coisinhas a mais, né? Que é um conhecimento que nós temos da parte biofísica, isso é da energia. Então, o indivíduo vem, senta, marca a sua consulta, nós fazemos uma boa anamnese, né? Ouvimos, categoricamente, todos os sintomas mentais, físicos e gerais. Depois fazemos alguns testes, nós temos na nossa clínica para ver as deficiências, se ele tem uma alergia alimentar, se ele tem um problema que está oculto. Com esses testes, nós podemos depois pedir os exames naturalmente complementares para certificar o diagnóstico e fazemos o que nós chamamos de tratamento integral em nove passos. Quebramos o estresse, melhoramos a parte cerebral, com ondas cerebrais, harmonizamos a pessoa como um tudo, regulamos a imunidade, o metabolismo, né? Que são essas reações que nós temos, provocamos uma desintoxicação rápida e suave, nutrimos o organismo, usamos também soros ortomoleculares quando é necessário e vemos a parte hormonal, aquilo que a pessoa precisa de forma individual. Com isso, nós fazemos os nove passos da saúde, como diz o chinês, né? Os nove critérios diagnósticos, né? Então, assim, já que o senhor falou um pouquinho a respeito dos hormônios, no caso aí de obesidade, né? Como a nossa psicanalista citou, como que fica, então, a parte hormonal? Não somente a parte hormonal, como a maneira que a pessoa tem as suas reações orgânicas, bioquímicas, o metabolismo, são muito importantes. Como a gente viu, a parte emocional é importante, a ansiedade é importante também ser controlada, porque uma vez que você tem um distúrbio, esse distúrbio se mede pela falta do ritmo biológico. Eu dou um exemplo, você vai ao banheiro fazer suas evacuações uma vez por dia, o seu ritmo biológico é uma vez ao dia. Se você tiver um processo de desequilíbrio e começar a fazer duas a três vezes ao dia, você já tem um princípio de quebra, de aumento desse ritmo biológico não natural. Ou se você tem uma constipação que você faz a cada quatro dias, também você perdeu esse ritmo biológico. O que nós procuramos é trazer a pessoa de volta ao seu ritmo biológico individual, regulando os processos, tanto da imunidade, como da parte hormonal, a parte do metabolismo, tratando, eventualmente, se ele tiver algum sintoma também, vamos prescrever para os sintomas, para ajudar nessa fase difícil, né? E orientar a pessoa de como ela pode, mesmo não estando em tratamento, nós fazemos tratamentos dois a três meses, damos um período em que ela faz a nutrição, através de minerais, vitaminas, etc. E quando ela vai voltar, ela já volta com um certo conhecimento sobre si mesma, como manter a sua saúde. Ai, que bom. Deve ser maravilhoso mesmo ter um médico como o senhor acompanhando todos os passos. Me lembra até um pouco o médico da família mesmo, né? Que tinha muito antigamente. Hoje, as pessoas sentem muita falta, porque é difícil ter um médico que faça um trabalho como o senhor faz também, né? Hoje, porque hoje a gente chega no consultório, o médico vai lá, ah, o que você tem, né? Tenho isso. Passa a prescrição do remédio e tchau. Então, eu vejo que faz toda a diferença mesmo isso, essa atenção especial que o senhor dá. Porque o senhor olha tudo o que está precisando mesmo, então, no paciente. Nós fazemos uma medicina particular. Particular para o indivíduo, né? Não fazemos medicina preventiva para o médico. Nosso paciente é nosso amigo. Faz parte da nossa família. E por isso, com esse grande respeito, a gente consegue, às vezes, adentrar em problemas mais profundos, crônicos, e ter um resultado interessante em comparação à medicina rápida, fast food medicine. Nós fazemos o slow food medicine. Então, esse fast food pode acontecer, né, doutor? Porque o que o mundo oferece é muito perigoso mesmo, né? Voltando a falar um pouquinho aí da alimentação. Alimentar-se é um ato necessário para toda a vida, né? Desde quando o nenenzinho começa a mamar o leite materno, que é espetacular, o colostro, que aumenta a imunidade, né? Até os primeiros dentinhos, etc. Isso é um processo. Nós temos que lembrar que existem duas vertentes. A ontogenética, né? Que cai em cima da nossa cabeça. E a filogenética, que vai com o passar do tempo. Você, usando esses dois parâmetros, nós podemos determinar aquilo que é melhor, obviamente, respeitando os avanços do dia a dia da sociedade moderna, mas aquilo que é mais saudável para cada indivíduo, tá? Não tem fórmula mágica. Bom, doutor, eu quero pedir muito que o senhor deixe aqui, então, algumas dicas. Eu acompanho o seu trabalho. Principalmente ali no Facebook, eu vejo que o senhor posta várias dicas, né? Cuidados que nós devemos ter. Alguns estudos também, muito inteligentes, né? Porque eu sei que o senhor tem muitas especializações. Então, até um convite que eu quero fazer a você que nos assiste, que acesse também o Facebook do doutor e se prestigie, né? Se presenteie com tudo que ele oferece lá também. São muitas dicas. Mas aqui também no Mix na Web, eu gostaria que o senhor deixasse algumas dicas, então, para os nossos telespectadores. A primeira coisa que eu falo para vocês é trabalhar o dentro, né? Trabalhar o seu coração, tirar a amargura, tirar o ressentimento, tirar o sofrimento, para você poder respirar melhor e dar um aspecto energético ao seu corpo. A outra dica é você procurar cada vez mais comer com tranquilidade, mais devagar, usando produtos mais naturais sempre e quando possível. E a terceira dica é promover sempre uma desintoxicação do organismo para evitar o acúmulo de toxinas, que nós sabemos que essas são geradoras de doença. De uma forma muito simples. Utilize o seu coração para sentir. Utilize o seu cérebro para discernir. Utilize a sua vontade para conseguir. São esses três passos. Olha só, hein? Bom, as dicas que ele deixou você pode fazer sozinho, mas o restante você tem que conhecer, então, o trabalho do doutor Francisco. Doutor, deixe, então, o seu contato, o seu e-mail, o contato da sua clínica, para que todos possam se beneficiar também do seu tratamento. Sim, nós estamos ali, sediados em Sousa, no condomínio Lofice, sala 75. Telefone 3241-0243. E o meio e-mail é muito fácil. É mail, M-A-I-L, arroba, DR, Francisco Viana, com dois Ns, ponto com, ponto BR. E no Facebook temos o doutor Francisco Viana e também o Equilibridade, seu corpo, seu templo. Então, Equilibridade, onde a gente posta coisas sérias. Coisas que cabe a você refletir sobre o assunto. Doutor, olha, eu gostei demais da nossa entrevista. Acredito que todos também adoraram. Quero já deixar em aberto um convite para que o senhor volte, porque eu sei que tem muito assunto aí para conversar. As pessoas precisam mesmo desse respaldo, de saber pelo menos um pouquinho de tudo aquilo que o senhor já tem estudado. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Foi uma honra revê-lo. E o senhor é o maior exemplo, então, de como o tempo passa, mas o senhor permaneceu aí do mesmo jeito. Está muito simpático ainda, muito bem cuidado. Parabéns, doutor. Eu queria agradecer, queria parabenizar você pelo excelente programa, pelas perguntas concernentes, né? E cada vez mais por essa audiência maravilhosa que você está alcançando, que é um trabalho difícil, nós sabemos, mas que é um trabalho que traz muita satisfação. Com certeza. E eu trabalho com muita alegria, doutor. Eu gosto muito mesmo do que eu faço. Espero que isso me ajude também a me manter mais tempo aí, com saúde e bem firme aí na vida. Doutor, parabéns. Muito obrigada mesmo. Obrigado mesmo, viu? Gostaria de parabenizá-la. Obrigada. Por o programa, pela sua simpatia e pela sua inteligência, viu? Obrigada. Quero voltar. Muito bom. Que pena. O nosso programa termina hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham se beneficiado de tantas dicas a respeito aí de vida, longevidade, emoções. Quero te convidar também a participar das nossas promoções. Acessem lá o nosso facebook.com barra programa Mix na Web. Se você também quiser anunciar conosco, fazer parte do nosso grupo aqui de tanto sucesso, entre em contato conosco, faça parte também de nossa equipe. Bom, te espero então na próxima semana. Te desejo uma semana muito feliz, cheia de vitórias. E deixo um grande abraço para todo o Brasil, interior de São Paulo. E também você, que é de Portugal, Colômbia, todos esses países que têm nos prestigiado. Um grande beijo e até o próximo!